Fala pra mim, diz a verdade O que mudou assim, tão de repente Quero saber de onde vem Esse medo que machuca a gente Tá tudo errado, fogo cruzado E a gente não consegue se entender Porque não me telefona, dê notícias de você Ligue ao menos pra dizer Que o melhor é te esquecer É a sua indiferença que me mata É uma invasão, um nó dentro de mim Coração divide em dois na sua falta Uma parte é o começo e a outra é o fim É a sua indiferença que me mata Que me mata Que me mata Coração divide em dois na sua falta Na sua falta Na sua falta Coração divide em dois na sua falta E a sua falta E aí E aí E aí